...e já entrei com 30 ações. Por causa da pressão Calvário? Ah, sim, com 30 ações. Porque já que eu não posso, eu não vou para o meio da rua trocar bala como alguns desqualificados gostariam que fosse. Eu não vou fazer isso. Agora, eu tenho que acreditar na justiça. Se tem uma acusação, você tem que provar. Então eu entrei já, agora este ano, com 30 ações, já tinha outras tantas anteriormente. Sei que tem todo um artigo...